Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Eu sou Luiz Pereira, vou lhes falar sobre o Tocantins, Vale do Araguaia, safra e safrinha, chuvas abundantes. Área total 692 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Área toda aberta, plantando lavoura há seis anos em 484 hectares, um excelente aproveitamento. Altitude 290 metros, uma topografia muito plana. Teor de argila, de 26 a 36%. Tipo de solo, terra amarela e terra vermelha argilosa. Índice pluviométrico, é o que tem de melhor, 1900 milímetros a 2200 milímetros ano. Logística, excelente. Oito KM do Asfalto, 17 KM da sede do município de Divinópolis, 51 KM da sede do município de Paraíso, 111 KM do município Palmas, capital. 17 KM da sede até o armazém e secador, mais próximo. Porém, há mais outros. Tem feitorias, casa-sede, casa de funcionário, energia elétrica e galpão. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, 47.679 reais. Preço total, 33 bilhões. Condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo em até três pagamentos. A combinar, comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.